Tá. E volta. Querendo ficar por aí? Ué, já deu um nove. Aí eu tô sem relógio aqui. Esperar o Júlio voltar, que eu sei que ele tá voltando. Para o meu avô, deram quatro. Quem disse que o pessoal foi? Ninguém é mais feliz. Ninguém é mais feliz. Você foi à toa, então. Mais ou menos. Eu vi uma aula. Três vezes. Ou eu tô cedo, né? Entendi. Aí, vai lá. A espera que o presidente tá muito seguro. Não. Você só tem dinheiro de égua. Não, ele também. Lá na UFMG, a primeira semana, o Departamento de Física fala assim, não dou aula. É a primeira semana. Ninguém dá aula no sexo na primeira semana. Depois que voltar à aula. Não adianta. Você vai lá à toa. Ah. Já viu uma aula com o dia? Já, ué. Já. Toda primeira semana, não tem aula. Não adianta. Na área de humanos, o Júlio tá fazendo uma aula. Tem aula certinho. As pessoas não faltam não. O Júlio tá fazendo o quê? Tô fazendo letras. Tô fazendo letras. A gente começa. Mestre Senhor Jesus, trabalhadores espirituais aqui presentes, queremos agradecer, Senhor, por mais oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para estudar e recolher mais conhecimento para nossa caminhada. Ampare-nos, Senhor, e nos ilumine para que possamos aprender ao máximo, aproveitar ao máximo para cada minuto e todo o conhecimento aqui adquirido, Senhor, que possamos achar oportunidades, momentos para aplicá-lo lá fora, vencendo as nossas dificuldades mais íntimas. Ampare todos os trabalhos dessa casa que estão acontecendo nesse momento e todos que vão persistir durante a semana. Graças a Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Então, hoje a gente vai estudar o módulo 18, esperanças e consolações roteiro 2, penas e gozos futuros é o último então eu fiz uma agenda aqui só para a gente situar durante o estudo eu dividi o estudo em 5 tópicos que já está praticamente pré-dividido no livro no tomo do EJ então primeiro eu queria fazer uma revisão de causa e efeito já que a gente está estudando penas e gozos futuros é muito importante que a gente tenha lei de causa e efeito na cabeça a ação e reação que muita gente chama também de lei de causa e efeito de onde que veio, de onde que a gente historicamente, quem começou com essa ideia está aqui na rede é Libia e Arbitro vamos dar uma retomada não importa o estudo tem um exercício sobre o futuro o estudo e depois no conteúdo básico a gente vai fazer um apanhado geral só para abrir a mente e situar no que o tema está falando e depois a gente vai para os tópicos livros de espíritos tópicos do evangelho segundo o espiritismo e está faltando aí o tópico da gênesis então um pouco de história que eu falei esse senhor aqui bonito que só ele é o Isaac Newton a obra que ele escreveu em 1600 e alguma coisa em 1687 é considerada uma das mais influentes da ciência até hoje uma das coisas que ele propôs foi aquela terceira lei que está ali embaixo na verdade ele não propôs ele tirou como resultado uma coisa que já existia ele tirou três resultados óbvios dessa coisa que já existia lembra daquele negócio que todo mundo conhece dei-me uma alavanca e eu moverei um isso já é conhecido dos gregos há muito tempo muito tempo só que ficou perdido durante a idade média que é o princípio do trabalho virtual e com as equações do trabalho virtual Newton tirou três três resultados óbvios um deles é a terceira lei que é da ação e reação que é a que interessa para a gente ver toda ação assim proposta uma reação igual ou ações mútuas de dois corpos sobre um outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas é também conhecida como princípio da ação e reação esse é o enunciado da terceira lei dele e o que que quer dizer essa ação e reação toda vez que tiver uma força sendo aplicada em um corpo esse corpo vai aplicar uma força igual então essa força vai ser igual em sentido contrário então se hoje a gente está sentado em cima da cadeira nós estamos fazendo força em cima da cadeira e a cadeira está fazendo força em cima da gente basicamente a mesma força em sentido oposto o que quer dizer isso para nós aqui do estudo então basicamente todas as nossas ações vão ter reações e durante esse estudo vamos entender que tipo de ações que tipo de reações vão ser causadas durante a nossa reencarnação do nosso período aqui na terra e principalmente no nosso período pós terra depois da desencarnação porque nós vamos falar de penas e gozos futuros então muitas vezes nossas penas e nossos gozos futuros não serão aqui na terra ok não ocorrerão aqui na terra eu devia até trago um caderninho revisão lei de causa ação e reação lá atrás o trono 5 e o 2 a gente estudou o livre-arbítrio e a gente foi fazendo isso então eu peguei só um parágrafo de baixo onde rodou o caligário e me peguei o livre-arbítrio já que não tinha estado agora o livre-arbítrio que todas as reações vão gerar ação e essas reações que são menos e menos e menos e menos e menos e menos o que que determina o que que nos dá liberdade e capacidade de definir as nossas ações de liberdade de escolher as nossas ações seria o livre-arbítrio na definição que o rodou o caligário faz é o livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo determinar sua própria convite ou em outras palavras a possibilidade que ele tem entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras então a nossa capacidade de área de escolha das coisas mais simples até as coisas mais complexas e a responsabilidade de isso não se chama de liberdade ele não se chama de liberdade ele não se chama de liberdade não é o foco desse filho ele não se chama de liberdade para ele entender apenas de liberdade que são apenas reações ok então o primeiro tópico que o livro propõe estou correndo muito? pode ir? o primeiro tópico que o livro propõe é 5 segundos para cada um para lembrar a sua semana 5 segundos para cada dia vai ver bem rápido pega a sua segunda feira e vai lembrando ela aí a gente que está de férias tem outras coisas para lembrar é mais fácil pega ela desde a segunda e vem lembrando de forma rápida o que você fez na segunda o que você fez na sexta o que você fez na quarta o que você fez na quinta não tenta lembrar de algum detalhe alguma coisa que marcou o dia o que você fez na sexta o que a gente fez no outro o que o livro propõe o livro não propõe isso não mas imagina se ele tornasse agora se a gente for olhar o resultado das nossas ações desta semana como que seria a nossa desencarnação como que seria a nossa vida não é nesse plano a nossa vida futura é como que seria esse plano o livro pede para se vocês imaginem como que é o futuro após a transformação para que plano vai vai ser amparado vai ficar agarrado para que tipo de caso de socorro nós vamos ser trabalhadores nós vamos ser mais um doente aqui embaixo precisando de cuidado depois de tudo que a gente já passou aqui na terra depois de todas as oportunidades o livro propõe que a gente discuta e até escreva sobre esse futuro mas eu acho que é uma coisa tão pessoal eu prefiro que cada um reflita talvez não agora talvez em casa leve essa reflexão que é uma coisa delicada beija bem vindo de volta mas isso é um treinamento que a gente tem que fazer no nosso dia a gente vai colocar a nossa cabeça no treinamento é nosso dia então eu faço muita reflexão de como eu vou estar como eu vou fazer exatamente o que é então talvez seja a melhor hora de fazer isso ou seja na hora de deitar naquela concentração antes de dormir depois da prece depois da leitura fazer uma revisão do dia o que poderia ter sido melhor o que eu consegui fazer diferente do que eu fiz ontem o que eu pretendo fazer amanhã metas diárias é uma forma metodológica de evoluir, então minha meta diária de hoje foi isso, eu consegui? não, não consegui, fiz um pouquinho diferente o que eu pretendo fazer amanhã? então repassar o dia e planejar o futuro e pensar no que poderia ser que é o exercício diário igual você falou é muito interessante exatamente, amanhã eu retorno o que eu vou ter? o que eu vou ter na minha bagagem? eu tenho que procurar colocar ela bem recheada para poder começar reiniciar com as crianças a gente tem que fazer esse plano, a gente tem que planejar hoje e o refletimento de amanhã porque é todo dia todo instante a gente tem que antenar o que a gente está fazendo essas atitudes na verdade nem só nas atitudes metais, você sabe isso o que aconteceu? outro dia aconteceu um fato comigo eu não vou narrar aqui porque eu tenho até um conselho de mim mas eu mandei um fato comigo que eu fiquei com aquilo na cabeça eu falei, puxa, eu não podia ter pensado eu não falei nada, não fiz nada eu senti uma cena e eu você sabe que aquela noite eu não e no dia seguinte eu falei, puxa aquilo me incomodou uns dois dias eu falei, não, olha eu tenho que tomar uma atitude então eu vou mudar a minha mente aí eu pensei, se acontecer de novo eu tenho certeza que eu já vou pensar de outra forma mas não aconteceu que eu pensar de outra forma não entendeu? mas eu tenho certeza que eu errei tanto no meu pensamento mas você já foi professora você já foi professora qual aluno que é mais fácil de educar? aquele que mostra o que ele é? aquele que é quietinho e quando você vira as costas o pau quebra? joga papel aqui na escola pois é é preferível às vezes que a gente se revele em alguma situação para poder trabalhar naquela situação do que não existir oportunidade aquilo ali nunca acontecer e quando acontecer isso perder o controle então é preferível que a gente se revele aos poucos se conheça aos poucos para poder trabalhar na verdade a reencarnação é isso e quando a gente está do outro lado desencarnado em uma colônia espiritual com todo mundo apoiando a gente numa sintonia ótima não vai acontecer nada de ruim ali não você não espera pelo menos pode acontecer uma situação inesperada mas quando a gente vê aqui na Terra que as coisas começam a aparecer e acontecer aí que a gente se conhece aí que a gente testa a cada ação qual que é a nossa reação a cada dificuldade que aparece qual que é a nossa reação e aí que existe a real educação a educação então eu acho que a gente tem a distância a não julgar não julgar eu acho esse princípio muito importante porque você pega muito nesse sentido de não julgar mesmo que você não fale nesse caso você não fale em torno de uma atitude mas eu acho isso tão sério que você cai muito nesse julgamento entendeu? porque quando você acha que o povo está errado você está julgando de alguma forma então a partir da hora que eu comecei a fazer essa reflexão comigo aí eu já de lá pra cá eu já comecei a mudar um pouco e a gente sente que a gente começa a cair menos não julgar né? então eu acho que tudo que nós aprendemos de leis morais a gente tem que estar com certeza e falando no pensamento que você tocou nossa sintonia ela pode variar muito com um simples pensamento e quantas brechas a gente pode abrir com um pensamento menos feliz pode prejudicar às vezes uma uma semana inteira um dia inteiro por causa de um momento então esse foi o exercício só voltando aqui gente a gente está falando hoje Zé e Tânio é o último tom é o último roteiro desse tom a gente está fechando hoje depois tem um tom complementar que o primeiro estudo vai ser o do Julio morte morte o roteiro hoje é sobre penas e gozos futuros o passado foi sobre penas e gozos terrestres a gente fez uma revisão rápida aqui de livre-arbítrio lei de ação e reação só para a gente se situar que é uma coisa importante para a gente ter em mente para continuar o livro para continuar o roteiro e o exercício que o tom propôs que é o exercício de futuro para a gente lembrar a nossa semana tentar lembrar alguns fatos e depois imaginar o que seria nossa vida futura depois da desencarnação e aí agora a gente começa o conteúdo básico segundo a agenda que a gente colocou lá o tom começa com a pergunta de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura de onde que vem esse sentimento instintivo que todos nós temos de uma coisa depois da morte porque por mais que algumas religiões falem que depois da morte o homem mesmo os povos mais antigos egípcios e gulis sabem ou tem alguma crença de continuidade de onde será que vem isso? de onde será que vem isso? acho que está gravado mas está gravado de onde? por que? quando o espírito está na irradicidade ele está do outro lado e que ele está preparando para retornar que ainda está doente e recebendo tratamento então ele tem toda lá ele tem toda essa consciência da vida que a vida continua que existe alguma coisa além da vida terrena que é da encarnação e quando ele encarna é um germe que já está dentro dele que já tem consciência assim como a existência de Deus que existe algo maior do que tudo aquilo que nós temos aqui então é uma gravação interna de quando a gente estava lá em tratamento ou em trabalho exatamente o caso mais simples para a gente entender o mecanismo seria o homem primitivo que encarna e desencarna várias vezes várias vezes várias vezes e aí por mais que o véu do esquecimento de uma encarnação nova apague da memória dele a encarnação antiga aquela certeza de que depois dessa vida alguma coisa acontece vira construção dele porque ele passa por essa transição várias vezes então ele sabe que existe tudo o que ele já viveu independente de de ligar com Deus a ritual que depois depois daquela vida vai existir outra algo mesmo construção então isso é uma pergunta dos espíritos e o livro dos espíritos que a gente vai ler depois é um livro ritual um homem tem que ser quando ele estava desencarnado foi o que você me viu o Paulo então está gravado no íntimo dele que vai ter a existência do nada que repugna o raciocínio lógico nosso porque Deus iria ter tanto trabalho para criar um planeta desenvolver esse planeta dar condição de vida para todos os corpos e feias e almas que habitam nesse planeta para de um instante por outro uma vida numa reencarnação tão frágil que pode acabar a qualquer momento a gente passar deixar de ser uma individualidade em evolução e passar para o nada então a continuidade da vida futura a continuidade da vida após a morte a vida futura ela é uma certeza que o homem carrega com ele e que faz sentido para nós não é mais questão de fé só é questão de raciocínio também o livro de espíritos vem mostrar isso para a gente porque eu estava no acho que tem um petácio com ele tem até uma palavra que eu não procurei me chamar eu nunca lia o troço do Nietzsche lá você sabe que é tudo assim quer dizer que não é nada eu estava dentro e eu estava pensando porque essa crise ela é uma crise e ela tem que cair porque essa crise tem pessoas que pensam assim mesmo eu não vou fazer nada então essa crise essa corrente ela existe você vê várias pessoas comentando você vê várias pessoas perguntando para quem eu vou evoluir a gente só as pessoas que estão esperando você vai baixar aqui dela também? fala com ele não qual que seria? ele não tem um para baixo então essa é a pergunta do livro dos espíritos que o Tom pegou para a gente começar a discussão de onde nascem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? já temos dito antes de encarnar o espírito conhecia todas as coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual ela pergunta 393 aí vem o comentário em todos os tempos o homem se preocupou com seu futuro para lá do túmulo e isso é muito natural qualquer que seja a importância que liga a vida presente não pode ele furtar-se a considerar quando essa vida é curta e sobretudo precária pois que a cada instante está sujeito a interrompência nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte que será dele após o instante fatal questão grave essa porquanto não se trata de alguns anos apenas mas da eternidade isso é uma frase que merece a gente parar e pensar sobre ela qual que é na verdade a nossa vida esse instante encarnado que a gente está vivendo ou a nossa eternidade como espírito então esse instante encarnado que a gente está vivendo ele é que vai definir talvez a nossa eternidade como espírito na nossa continuação após a desencarnação isso é uma responsabilidade a mais do dia de hoje para a gente pensar no quão grande é o dia de hoje e a ação do hoje porque durante toda a eternidade se você pensar uma encarnação de 100 anos é um instante e quão rápido pode ser esse instante e quão grave pode ser esse instante na definição da sua eternidade aquele que tem aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com sua situação em que lá se achará como então não nos havia de preocupar a em que nos veremos deixando este mundo uma vez que para sempre então se a gente pensar o quão misericordioso é Jesus Deus quando nos permite às vezes 30 anos para a gente preparar a nossa bagagem 100 anos para a gente preparar a nossa bagagem igual o viajante que quando vai viajar para alguma cidade ou um país rever os documentos 30 vezes prepara aquela bagagem 100 vezes olha se colocou pelo menos o mínimo do que ele vai precisar esse cuidado tem que ser no mínimo o mesmo para com essa reencarnação porque a nossa viagem ela pode ser muito mais longa do que só uma viagem para outro país a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar desencarnado e nem exatamente a gente deveria saber quais serão as consequências e os resultados das nossas ações muitas vezes a gente vai só no ramejão vai tocar no barco e seguir na rotina mas sabe que tem uma lei de consequência que vai trazer efeitos talvez o que eles estejam voltando justamente por causa da situação da outra que vai determinar a qualidade de existência no outro plano se você vai chegar e ser um doente ou se você vai chegar e ser um trabalhador e com condição de evoluir para outros planos e acolher alguém exatamente a vida futura não a ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão o homem que mais despreocupado seja durante a vida em chegando o momento supremo pergunta a si mesmo o que vai ser dele e sem o querer espera isso é engraçado porque na história a gente vê quantos grandes estadistas não sei se a gente pode falar estadistas mas pessoas do governo que detiveram o poder mudaram muita coisa no momento da desencarnação no momento da desencarnação às vezes muda uma ideia o medo traz alguma verdade à tona e ali uma verdade que era que era para ele completamente negada se torna uma verdade que deve ser aceita pela sociedade que ele governava quantas vezes a gente vê isso na história e no homem menor no homem mais simples homem menor não homem mais simples nós é a mesma coisa independente se você quer ou não aquele futuro da desencarnação é uma certeza e é melhor que a gente treine para ele igual a Maria falou treinar para ele revisando no mínimo o seu dia o que você fez naquele dia o que poderia ter sido melhor a gente já treina toda noite mesmo dormir saindo do corpo é um arrependimento e chega lá você depara uma situação o que eu não fiz o que eu não trabalhei é isso é um arrependimento também uma vez o pessoal chega e ela não tem nem consciência de que ela igual o Dami tinha consciência de que me articulava como suicida ele ficou assim alarmado como suicida eu fiquei tanto tempo no hospital lutando pela minha vida como que eu sou suicida ela mesmo chegou lá sem essa consciência do que fez errado acho que fez sério a certeza para ele certeza para ele dos atos dele de que estava certo muitas vezes demora para cair agora nas escamas é que eu sou para cair por isso que é importante no nosso caso aqui por exemplo nós temos essa oportunidade de destruição para a gente colocar mesmo em prática porque na hora que chegar lá do outro lado as nossas dúvidas vão ser nós vamos ter dúvidas assim mas a gente tem muita informação para mudar esse tipo de coisa eu não tinha uma crença ele igual você falou no maverrão era uma boa pessoa não era uma pessoa mas ele assustou por esse tipo ele era uma boa pessoa mas fez algumas escolhas erradas durante a reencarnação dele e movimentou elementos que puxaram para ele isso acontece com todos nós exatamente essa Tânia eu acho que é a prova do que a gente está tentando evoluir a gente faz a boa ação e de repente vem o nosso eu a gente estuda um pouquinho e de repente vem o nosso eu um dia o nosso eu vai ficar menor e a gente vai conseguir não ter uma constância o que não pode é a gente desanimar em cima disso porque quanto mais com esse pensamento com essa ação que você fez e falou assim não, isso não foi certo mas continuar fazendo exatamente ter humildade para isso ter humildade reconhecer reconhecer eu errei eu vou melhorar eu tenho que melhorar exatamente isso é o nosso compromisso do dia a dia todo dia você amanhecer pedir para melhorar eu acho que é a situação que ele falou no meu ensaio ele levou aquela aquela que ele pode pensar a vida inteira no final ele pode mudar uma lei por exemplo quer ver um exemplo engraçado não foi nem no instante da desencarnação não mas chega a ser engraçado um congressista americano extremamente contra os gays e contra a política de recursos humanos e direitos humanos que liberava casamento gay e todos os direitos dos homossexuais extremamente contra há uns dois anos atrás ele se assumiu como gay por que tanta resistência não é? mas se a gente não estuda que tudo que vai mudando no outro geralmente é o que nós devemos ter que nós por isso que a gente eu acho que a gente tem que preocupar mais com isso com essas mudanças da gente você falou ou é a definidade que vem ou é o que eu vocês estavam aqui porque a hora que eu perguntei para a Maria ela foi professora qual aluno que era mais fácil de educar aquele aluno que você via ele jogando os trem pra cima fazendo a bagunça e tudo mais ou aquele que quando você virava as costas o pau quebrava então é mais fácil é melhor que a gente se conheça enquanto ainda está a caminho crer em Deus crer em Deus sem admitir a vida futura foi um contrasenso o sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão a vida futura implica a conservação de nossa individualidade após morte com o efeito que nos importaria sobreviver ao corpo físico se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito as consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada ou seja de um dia para o outro toda a sua individualidade se extingue e você que hoje é um espírito uma individualidade um ser pensante se tornaria nada alguma coisa tem de lógico nisso não é nessa parte que ele fala até pensei que fosse sobre o universo não sobre o universo mas sobre o dever do do risco que é só o materialista que muitas vezes ele usa a seguinte a seguinte comparação a seguinte ponderação o materialismo na mente de pessoas esclarecidas entre aspas sozinhas pode não ter efeito nenhum na sociedade mas quando aberto espalhado pode ser um efeito caótico porque toda a solidariedade todos os bons atos todo o esforço de evolução se tornaria inútil é aquela história por que que eu vou me sacrificar vou lutar em prol de alguma causa vou tentar melhorar alguma coisa sendo que de um instante pro outro eu me torno nada eu deixo de ser essa individualidade pensante então é dever nosso ele usa a palavra combater mas esse combater tem que ser tem que ser com cuidado não é combater esclarecer é dever nosso esclarecer sempre que esse assunto for tocado que não existe o nada sempre vai existir alguma coisa alguma coisa conheço muita gente conheço muita gente no meio acadêmico é muito comum principalmente na área médica que faz medicina tirando aqueles que já trazem valores arraigados do pequeno eles assim por ter decisão sobre a saúde sobre a vida né e é claro na grande maioria das vezes eles foram realmente para isso que eles estudaram então para isso que eles são bem assistidos muitos acham que o Deus pensam assim ah Deus te pague Deus te pague não Deus não que tipo não fui eu então a maioria dos cientistas a maioria eu posso porque eu tenho um sobrinho médico e como dizer ele é declarado você não pode falar com Deus com ele você pode falar qualquer qual muito obrigado né ah não seja útil alguém mas você falar em Deus com ele para ele não é meu nome não é eu pessoalmente eu pensei que ele tem esse pensamento a gente fala assim ah foi Deus ou o senhor não fui eu foi eu foi Deus que eu posso estudar eu vi uma palestra muito interessante que o Jô falou é muito verdade mas tem mudado um pouco dentro da acadêmica da saúde etc uma médica que ela é inquietivista ela é especial em cuidados paliativos estava colocando no facebook não sei se vocês viram até pensei em mandar pra cá só que eu não conseguia achar o link aí ela falando assim ela estava no congresso de educação médica na USP no domínio da faculdade médica da USP e pelo jeito que ela estava com certeza ela tem um conhecimento que pareceu ser espiritualista de espírito alguma coisa só que como era um congresso científico ela não podia colocar seus conceitos religiosos e ela falando exatamente isso que tem muita gente que não acredita que cuidado paliativo seja uma parte boa ela falou que é a parte mais maravilhosa que é a parte que as pessoas tenham oportunidade de encontrar o sentido da sua vida que muitas vezes a hora que a gente se resolve ela falou que a parte mais importante de tudo é essa parte que se aproxima da morte foi deslato e ela falou que ela já se emociona muito que muitas coisas se resolverem e aí é muito interessante que a gente chama outra porque é muito polêmica é o tanado que aí ela mostra com esse cuidado paliativo que esse peio de finalidade é tão importante que não justifica a tanado foi muito interessante ela fala não são 20 minutos mas é muito ruim mas só é tão ruim mesmo tem alguns desses congressos toda vez que o lado acadêmico científico sobrepõe o lado humano a necessidade de religar com Deus some porque a pessoa às vezes acha que está completa com o conhecimento que tem toda vez que a pessoa acha que está completa com o conhecimento que tem duas coisas acontecem mesmo que ela seja um gênio ela para de evoluir e ela começa a achar que as explicações dela são suficientes então ela deixa de ter a necessidade de religar com Deus então a gente vê muito isso na faculdade é demais não é pouco não a grande maioria talvez os que acreditam em Deus porque eles não conseguem explicar as coisas e põem a culpa nele os que não acreditam e perdem a vida inteira tentando explicar exatamente o formato eu vou tentar fazer olhar de como está mudando o foco vai lançar uma disciplina eleitiva que chama medicina e espiritualidade e tem professor que é espírito dedicado em reuniões semanais com os alunos para discutir medicina associada com o espiritismo nunca participei porque nunca teve horário que eu pudesse ir mas vai ter até disciplina agora sair de lá na faculdade de medicina da federal também tem um grupo que os próprios alunos vão organizar de medicina e espiritualidade o conselho jornal de minas gerais é extremo de estudo é uma das correntes mais fortes dentro da área médica onde reconhece literalmente assim a lógica que o espiritismo existe tem uma corrente dessas de reunião eles convocam fazem na UFMG fazendo o próprio sindicato mas ainda na nossa caminhada a grande maioria repugna isso isso vai mudar aos poucos vai mudar é caminhada exatamente então o tópico 2 que o livro propõe na sequência do subsídios e tudo mais do conteúdo básico o que a gente tem não materialidade das penas e golos futuros o raciocínio é simples a alma não é material certo a alma nossa aqui nós como espíritos não somos uma matéria uma carne ou uma coisa assim talvez uma matéria diferente vamos colocar como matéria grosseira o nosso futuro essas penas e golos não poderiam ser então materiais a imortalidade do espírito o espírito é imortal a matéria não certo então como poderia essas penas e golos serem materiais momentâneas né aqui da do terra a terra teriam que ser alguma coisa do vida espiritual certo apesar de que nenhuma pena e nenhum gozo são eternos o espírito é imortal as penas e gozos não tá então por mais que seja inferior aquele espírito ele está vivendo uma reação de suas ações e essas reações não são pra sempre é um processo que a gente já estudou de depuração consciencial terminado aquele processo vencido aquela dificuldade mudado a sintonia essas penas trabalhadas essas penas ele vai passar de de faixa e ter uma nova oportunidade de tentar novamente adquirir ou outros gozos ou outras penas né volta na lei de ação e reação agora uma coisa que fala-se no livro dos espíritos também é o seguinte as penas e gozos não são terrestres são espirituais agora a capacidade de absorção do corpo físico torna pra nós agora encarnados quase impossível da gente pensar o quão vivo o quão forte é essas penas e gozos no mundo espiritual porque o espírito sem o corpo de carne é muito mais impressionável então uma dor dói de verdade assim como uma felicidade uma satisfação ela é muito maior também o livro fala mil vezes maior talvez seja só pra efeito super latim o pente menor nossa é grande mas quantas vezes será que acho que não tem como a gente medir hoje a primeira providência é a reencarnação dele pra que ele saia daquele sofrimento e venha vamos dizer aprender de novo e tal quer dizer essa dor que existe aqui ela deve ser menor porque ter necessidade de reencarnar pra sair daquele sofrimento todo que está ali é porque realmente é muito maior agora imagina 100 anos igual a gente já ficou sabendo em outros livros que a gente leu 300 anos agarrado em uma mesma região no mesmo processo de depuração consciencial é muito sofrimento é muita dor e aí vem o próximo tópico do conteúdo básico sofrimento dos espíritos inferiores sofrimento dos espíritos inferiores basicamente a gente tem alguns tópicos subtópicos proporcional ao grau de evolução como a gente já viu antes a gente tem várias classes de espíritos e mundos tem os mundos de todos que é o do José Maria e tem os e tem os não tão evoluídos assim como tem os espíritos inferiores infinidade de níveis e esse sofrimento assim como a gente vai ver os gozos futuros dos espíritos superiores é proporcional ao nível de evolução assim como o motivo daqueles sofrimentos e daquelas penas são infinitos podem ser infinitos não tem como a gente muitas vezes a gente fica tentando aqui fazer não só aqui em toda reunião espírita tentando fazer leis e tentando encontrar justificativas isso pode ser por causa disso isso pode ser por causa disso uma coisa que fala-se nesse não diretamente sobre esse tópico mas uma coisa que fala no livro dos espíritos é que não tem como a gente falar às vezes só fazendo leis gerais generalizando o que causou o que pode ser infinitas situações podem ser infinitas situações e alguns motivos dos sofrimentos qual são esses sofrimentos inveja do que lhes falta para serem felizes é o espírito vê o que lhe falta para ser feliz e não conseguir alcançar aquilo vêem a felicidade e não poderem alcançar ciúme raiva desespero remorso remorso desespero deve ter um i ali e remorso ansiedade moral indefinível são algumas penas desejam todos os gozos e não podem satisfazer eis o que os tortura é ver o que poderia ter sido feito o que eu posso fazer o que eu quero onde eu quero chegar não saber como não saber o que fazer causa desespero saber o que te fez o que você fez que te jogou naquela situação e saber que aquilo agora faz parte do passado e não saber como trabalhar naquilo como mudar aquilo mas presta atenção quando o espírito já começa a lembrar do qual foi o erro dele e querer tentar mudar aquilo aquela situação onde ele está o que fazer com aquele passado que foi feito para que ele saia daquela situação talvez seja um dos primeiros passos para ele ser amparado quando ele começa a pensar por que eu estou nessa situação como que eu faço para sair dela será que foi por causa daquilo nossa que arrependimento o que eu faço agora talvez seja a primeira brecha para a chegada da equipe espiritual poder amparar então por mais que seja penas ainda talvez seja o primeiro passo para para o amparo certo porque o espírito também eu tenho muita certeza aí eu volto lá no lugar do ele novo ele lá naquele sofrimento todo mas ele tinha certeza que não era aquilo o fim que tinha algo a mais foi quando ele fez a prece né implorando pedindo que abriu mais a situação para ele mas o tempo todo que ele ficou ali sofrendo ele custou para atinar até que ele chegou àquela conclusão que realmente tinha algo ali na criação ali não é possível que aquele Deus misericordioso que ele tinha estudado e tinha visto aqui nas palestras do padre aqui na terra ia abandonar ele naquela situação é ilógico é ilógico e o que seria mais triste do olhar espiritual dos nossos investidores mentores e amigos espirituais você acha que seria a dor em si que é o resultado daquela nossa ação ou será que seria a nossa completa indisponibilidade vamos chamar assim de sair daquela situação de conforto talvez se sacrificar por algum tempo talvez esforçar um pouco mais e romper com aquilo e arrancar aquela âncora fora e sair daquela situação que causa a dor qual será a maior tristeza para eles provavelmente não é a gente sentir a dor é a nossa indisponibilidade de mudança eu chamo de indisponibilidade mas pode chamar de preguiça ou orgulho pode chamar de outras coisas essa é a verdadeira tristeza dos nossos amigos investidores mentores espirituais não é o resultado a tristeza dele é passada exatamente porque como espíritos evoluídos que são ou pelo menos mais evoluídos que a gente eles sabem que essa dor é momentânea essa dor vai passar essa dor essa dor vai passar mas se você não mudar vem outra se eles veem você não está lutando para vencer aquela ali exatamente a tristeza é de saber que vai vir outra e que você vê que vai se conviver exatamente depois que bate tem que soprar aí vem os gozos que os bons espíritos usufruem exatamente quais seriam esses gozos que os bons espíritos e os espíritos evoluídos dos mundos ditosos então quais seriam os gozos que os espíritos evoluídos nos mundos ditosos ou nos mundos perfeitos tem conhecimento o conhecimento conhecimento de causa conhecimento do que fazer de como se portar em cada situação como solucionar cada problema imagine a quantidade de sofrimentos que seriam evitados se a gente tivesse esse conhecimento e como adquirir esse conhecimento é um ciclo virtuoso muito legal imagine se você estuda você evita um problema ou quando aparece aquela situação você já tem aquele conhecimento para solucionar aquela situação com aquela situação você adquire experiência para dar um passo a frente depois de solucionada e com aquele passo a frente você evoluiu um pouco mais vão aparecer outras situações que você já vai ter experiência para solucionar e assim vai cada vez evoluindo mais por mais evoluído que seja espírito ele sabe que existem outros muito acima dele e ele fala não aqui ele fala só no livro eu não coloquei aqui que os espíritos evoluídos sabem que tem outros muito mais evoluídos e aquilo ali não é motivo de inveja a felicidade dos superiores não é motivo de inveja é estímulo é estímulo é estímulo olha ele olha onde eu quero chegar não é só uma ambição cega é uma pode ser colocado como meta e estímulo olha a felicidade que eu posso alcançar isso deve e tem que ser para nós também a gente já tem um referencial excelente ele veio aqui na terra um tempo atrás não sei se vocês lembram a gente tem um referencial excelente já a gente pode seguir ele sem medo não tem muito perigo pode ficar tranquilo agora sobre essa passagem a gente conhece muito assim a atitude de Pilatos perante o julgamento dele como ele não via pecado nele não via nada que o agravasse ele lavou a mão e deixou que ele fosse julgado pelo próprio povo mas eu acho que poucos leram depois bem lá na frente o sofrimento que Pilatos tem em função dessa ação que ele teve dessa atitude que ele teve Pilatos em Líder ele sofreu muito em sentimento em remoer a dor e ver que ele tinha deixado de salvar um justo que em relação aos povos mundanos naquela época não sofria aquele julgamento e ele desencarna com esse sentimento de ter errado em relação a Cristo não sei se vocês lembram de lá dois mil anos quando o público lento estava com Pilatos no momento do julgamento se coloquem naquela situação ele era o líder de um governo que estava dominando um povo um povo que quando foi pedir o julgamento de Jesus não foi lá pedir não eles tiveram que chamar as tropas para impedir a invasão do palácio as tropas romanas para impedir a invasão dos judeus no palácio e eles eu não lembro mais as palavras que ele usou mas mostrava que existia uma extrema rebeldia e violência nos atos uma revolta imensa dos judeus pedindo o julgamento de Jesus na verdade pedindo só autorização para crucificar Pilatos se mostrou naquele momento ali um líder na oposição contra a parede ele estava contra a parede e todos que estavam no círculo naquele momento que Emmanuel narra para a gente o círculo de Pilatos ali em volta dele nenhum deles pelo menos que eu me lembre se opôs naquele momento então ficou o líder tomando a decisão sobre pressão por mais errado que ele seja e talvez por isso ele sabe na consciência dele que ele matou um justo ele se culpa justamente por causa disso que apesar de ele ter concordado que isso acontecesse mas se ele exercesse a função que ele tinha ele era naquela época governador ele poderia ter resistido aquilo inclusive ele cita isso que ele errou por não ter reagido de forma diferente ele ter sido conivente com a pressão do povo queria ele ficou numa situação de conforto concorda? exatamente é isso é onde eu queria chegar ele foi um líder que se manteu na situação de conforto o que eles querem o que é certo o que eu posso fazer na minha situação de poder ah, é mais fácil eles poderiam semente e a fúria do povo exatamente e talvez se ele tivesse tomado essa posição de não aceitar Jesus o pessoal podia ter sido contra ele os judeus tentaram um pouco tempo depois 35 anos depois 35 anos depois teve a primeira guerra que os judeus tentaram a retomada de Jerusalém e expulsar os romanos inclusive o povo ele estava lá de novo eliminação dos sentimentos inferiores ainda falando dos gozos dos espíritos superiores eliminação dos sentimentos inferiores eu acho que uma das coisas que mais nos incomoda para a gente que ainda está em evolução é em alguns momentos a gente ser surpreendido por nós mesmos nossos sentimentos inferiores isso é uma das coisas que nós vamos conseguir vencer aqui está falando quando você for superior você não vai ter isso mais não eliminação das paixões novamente eu tenho um ciclo virtuoso eu não sofro mais com as minhas paixões se eu não sofro mais com as minhas paixões eu tenho tempo para dedicar com outras coisas e Emmanuel fala para a gente em assuntos da vida cristã propriamente considerada as únicas paixões justificáveis são as de aprender ajudar e servir por quanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações quais são as nossas únicas paixões justificáveis a gente tem que manter a gente tem que tentar manter isso em mente que por mais que você goste de uma coisa ou queira uma coisa Cristo é o grande planificador das nossas realizações por mais que você queira alguma coisa as leis estão aí sem necessidades ou sofrimentos e novamente proporcional à elevação da mesma forma que é proporcional à não elevação à inferioridade às penas é proporcional à elevação os gozos é justo é justo para terminar o conteúdo básico os tópicos do conteúdo básico a gente tem essa seguinte conclusão vamos dar o tempo certinho a ideia que mediante a sabedoria de suas leis Deus nos dá de sua justiça é de sua bondade não nos permite e de sua bondade não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos nem duvidar de que recebam algum dia um a recompensa ou outro o castigo pelo bem ou pelo mal que tenham feito é a lei da justiça é a lei novamente da causa e do efeito que anula aquela ideia do materialismo e que justifica para a gente porque a gente deve sim se sacrificar um pouco fazer um esforço a mais e romper com as âncoras que nos travam nas situações dolorosas voltando novamente naquela ideia do materialismo e do leninismo por que o materialista que não acredita no futuro na continuação da vida iria se sacrificar nós sabemos por que e nós temos que divulgar isso que esclarecer isso claro que situações oportunas isso o livro dos espíritos fala com a gente ele usa a palavra combater eu estou substituindo essa palavra que a Marilda sugeriu por esclarecer é melhor não é o que eu estou falando em vez de usar a palavra combater que o livro fala vamos usar a palavra esclarecer porque a palavra combater é forte combater ideias diferentes combater ideias diferentes vamos esclarecer as ideias diferentes porque por esse estudo é um estudo de convicção minha mãe falou quando eu falei para ela o tema foi um comentário dela esse é um estudo que a gente deve provar a nossa convicção por que que deve e vale a pena às vezes se esforçar um pouco mais para romper com as nossas âncoras por que que vale a pena sair da condição de conforto que por mais dolorosa que seja é mais fácil ficar nela por que que vale a pena porque a gente sabe que daqui instantes talvez ou daqui anos vai ter uma outra coisa vai ter uma transição e vai ter uma transição que vai me levar para um estágio que talvez seja muito mais longo e que depende desse momento de agora qual bom qual ruim esse próximo estágio pode ser depende do agora mas isso foi a hora que eu estava chegando aqui eu estava conversando com a pessoa aí a pessoa estava falando que tem uma pessoa muito bacana que está querendo vir conversa muito com ela e vê as ideias e tudo então aí ela falou que estava postando para ela como seria bom ela vir para cá primeiro pela convivência pela energia pelo próprio estudo em si pela casa aí a pessoa está precisando de pular para esse lado de cá mas com pena de deixar o lado de lá então aí essa pessoa falou para ela realmente você vai ter que fazer uma mudança você vai ter que fazer muitas escolhas e pode ter certeza que essa escolha vai ser o muito melhor para você mas não tem que se falar essa pessoa tem que sentir que ela precisa mudar e que quer uma mudança vai ser melhor para ela com certeza e na verdade eu acho que não tem uma mudança para trás não é Círia? eu acho que nós estamos sempre tentando o pior do que a pessoa ela está planejando uma coisa um pouco melhor eu acho isso é complicado porque tem o seguinte você não retrocede na sua evolução o que é construção é construção sua mas dependendo das suas ações você pode adquirir muitos débitos sem retroceder na sua evolução então você pode amplificar muito as suas penas mas continuando com a sua evolução no mesmo estágio você não evoluiu em nada mas evoluiu muito só a dor vai ficar mais difícil né pra chegar alcançar a dor exatamente exatamente então é um raciocínio que é feito com frequência nossa ah retroceder ninguém retrocede concordo e o livro dos espíritos fala isso pra gente ninguém retrocede mas os débitos adquiridos podem aumentar de volume é beleza bem nosso horário já deu você faz a prece pra gente Maria mas será você nessa apresentação do modelo básico antes você é apresentação ó mestre de Deus de Anamia que estamos novamente pedimos os vossos recursos que possamos mantê-los para que a nossa semana possamos caminhar com mais tranquilidade com mais harmonia que possamos acreditar que ao seu lado teremos uma vida muito melhor e a paz da presença de Jesus que nos permitam parecerá muito feliz com o nosso estúdio dessa vida a deseja graça da Deus que nos siga Deus que nos siga que nos siga a paz que nos siga que nos siga a paz que nos siga que nos siga que nos siga a paz 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 que nos siga